Beleza, meu aluno? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, aula de atualização do curso Empreendedor Solar, como foi comunicado a todos vocês que se matricularam no nosso curso. De tempo em tempo, nós temos sempre novas aulas aí para vocês. E hoje, nós vamos ver a maneira ideal de se fazer a manutenção de limpeza dos módulos fotovoltaicos, legal? Nós vamos ver como que deve ser cobrado, qual o tempo que deve ser feito, o intervalo de tempo para fazer essa limpeza, os equipamentos que devem ser utilizados, as ferramentas que devem ser utilizadas e todos os detalhes que nós vamos ver aí, inclusive, numa aula prática aqui com a gente, legal? Então, vamos lá. Olha, a primeira coisa que a gente procura entender numa limpeza é como que é feita a cobrança. Olha, essa limpeza aí, ela pode ser feita, a cobrança para fazer essa limpeza, ela pode ser feita por dias trabalhado, ou seja, na diária, ou por cada watts. Isso vai depender aí muito do tipo do sistema, do tamanho do sistema, tá? Geralmente, sistemas residenciais, que são sistemas pequenos, né? Com 10 módulos, 15 módulos, 20 módulos, são serviços de limpeza que você faz, executa em um dia de trabalho. Então, geralmente, o pessoal cobra uma diária de um eletricista, tá? Que é aproximadamente 200 a 250 reais por dia. Como isso é um serviço que nem todo eletricista faz, né? Por causa da capacitação, o pessoal costuma cobrar um pouco mais nessa diária, aproximadamente 300 reais para fazer aí uma limpeza de um sistema em uma residência, um sistema pequeno. Mas se for um sistema grande, uma grande usina, então, geralmente, é cobrado por cada watts. E aí você cobra, em média, 15 centavos, 10 centavos, vai depender do tamanho. Quanto maior a potência, menor é o valor em centavos. Geralmente, por exemplo, foi uma usina com 900 painéis, que estava dando ali aproximadamente 400 kilowatts pico, tá? Foi cobrado cerca de 8 centavos por cada watts. Não é por cada kilowatts, sim por cada watts. E o serviço, às vezes, é executado em 4, 5, até mesmo em uma semana, por se tratar de ser muitas placas, tá? Você pode consultar isso aí com o seu concorrente. Eu sempre peço ao pessoal que já está atuando no mercado que consulte a concorrência para saber os valores praticados para você estar mais ou menos aí na competição. É muito importante a análise da concorrência. Eu sempre ensino isso para vocês aqui. Beleza, gente? Então, olha, para fazer essa manutenção, tem essa forma de se cobrar, tá? Fica a seu critério. Uma coisa muito importante é você usar essa manutenção como uma estratégia de venda, como, por exemplo, um benefício ao executar o serviço comigo ou com a minha empresa é que você vai ter a primeira manutenção, ó, a primeira manutenção de limpeza totalmente gratuita, tá? E aí você coloca isso num contrato. Então, daqui a tanto tempo, quando for ser necessário fazer a primeira manutenção de limpeza, você simplesmente dá essa manutenção gratuita. Então, inclui isso na hora da venda como um bônus, um benefício, tá? Isso funciona. Legal, gente? Vamos lá. Outra situação aí muito perguntada para o pessoal aí qual o tempo que deve ser feito essas manutenções. Isso fica, assim, esse intervalo de limpeza, ele vai depender um pouco de você e também de uma análise que você deve fazer aí na região, tá? Se for um lugar que tem muita poluição, então, simplesmente, você vai precisar fazer uma manutenção rotineira maior, tá? Se for um local onde tem bastante chuva, não tem tanta poluição atmosférica, com um lugar de bastante... de atmosfera mais limpa, a sujeira ali sobre os módulos vão ser menor. Então, você não vai ter tanta necessidade de manutenções periódicas de limpeza. Em média, é comum ser praticado no mercado uma ou duas vezes por ano, tá? Entre a cada seis meses ou a cada ano. Isso vai depender muito. Olha, é importante. Quando você fizer lá a instalação no seu cliente, você usar essa estratégia aí de manutenção periódica, que você der a primeira manutenção para ele de graça, como uma estratégia, você pode... dá para acompanhar o sistema, né? Você, quando faz a instalação no cliente, como bem orientado aqui no nosso curso, você não abandona esse cliente. Você tem que ir monitorando, tá? Porque se der algum problema, você está monitorando ali no seu... Geralmente, existe uma central, né? Que você monitora todos os seus clientes. Tem um CRM. Geralmente, o fabricante do inversor libera isso. Essa ferramenta que vocês, provavelmente, já viram aqui no curso, como que você configura isso para você monitorar cada um dos seus clientes, tá? Isso é muito importante. Então, você vai acompanhando. Então, você vai observar que houve uma queda na produtividade. Se você perceber que está tendo uma queda muito acentuada, provavelmente é limpeza. Então, você já pode comunicar ao seu cliente, informar, olha, pelo aplicativo aí, você pode monitorar que tem caído. Isso, provavelmente, é sujeira, cúmulo de sujeira. E aí, você sugere ao seu cliente a manutenção de limpeza. E aí, você vai cobrar. Ou, se for a primeira, você já vai entregar a sua promessa e sair da primeira manutenção de limpeza grátis. Legal, gente? Vamos lá. A próxima situação importante que você deve levar em consideração é os equipamentos de proteção, tá? Como aí no desenho, os EPIs. Tanto para quem vai trabalhar com eletricidade e também para quem vai trabalhar em altura. NR10 e NR35, tá? Então, eu deixei aí esse desenhozinho com esse bonequinho, capacete, bota, tá? Luva, cinto de segurança se você for estar acima de 2 metros. Bem, enfim, o que vocês já aprenderam aqui no curso sobre essa parte aí de... toda de segurança. Agora, vamos lá. Os procedimentos para a gente fazer essa manutenção. Vamos lá. Preste atenção, tá? Essa informação que eu estou passando para vocês nessa aula é um procedimento ideal baseado em experiência. Experiência não só minha, mas de todo um setor. Conforme o setor vai crescendo, vai também evoluindo, surgindo técnicas e modos padronizados de trabalhar. O sistema para ser limpo ele deve ser desconectado da rede. ou seja, o inversor ele tem que estar fora da rede por questões de segurança. Ah, mas isso significa que o sistema não suporta água? Não, o sistema é totalmente à prova de água, tá? Porque se não fosse assim, os painéis não poderiam operar em dia de chuva. Em dia de chuva, o sistema continua conectado à rede. mas por precaução nós vamos desconectar o sistema, desligar os disjuntores, as string boxes, tá? O inversor vai entrar em vai entrar em modo de vai desligar, dependendo, a maioria desliga porque você desconecta ele da rede. Ele tem um sistema de antilhamento que vai automaticamente desconectar, desliga os disjuntores da cada string aí. E aí você vai executar esse trabalho de forma assim, bem tranquila, tá? Vamos lá. Qual é o material utilizado? Observe bem, esse daí é o famoso lava-jato, aquele compressor, né? De pressão que você usa para poder bombear a água. Olha bem, não é recomendado, tá? Não é recomendado que você utilize esse equipamento, né? Direto nos módulos. Já houve relato de profissionais que ao utilizar uma pressão muito grande sobre os painéis, os painéis depois apresentaram defeito. O ideal é você usar esse equipamento aí para levar a água até a parte de cima porque provavelmente você vai estar no mesmo nível da caixa d'água, então tem que ter um bombeamento, certo? Mas você não vai injetar direto nos painéis. Você vai usar aquela escova com entrada de tubo d'água. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão usar essa escova que está aí, certo? Essa escova ela já vem com entrada de tubo d'água. Então o pressurizador, a bomba ali de alta pressão vai jogar a água e essa água simplesmente ela vai entrar aí no sistema e aí você vai esfregar. Essa escova ela é vendida no mercado livre. Olha aí, R$160,00, R$165,00, como vocês estão vendo. Você simplesmente usa ela para lavar as cedras, que são os pelinhos aqui dela. É bem macio, então não tem perigo de arranhar porque tem esse detalhe, não pode esfregar esponja de aço, nada que possa tirar ali a proteção, uma película que tem de proteção do módulo. Então, essa daqui é a escova ideal. você pode utilizar esse aqui seria o mais recomendado ainda. Essa daqui já vem com um pressurizador, uma bomba, como vocês estão vendo aí, essa bomba que está aí e ele vem com ele circula, ele mesmo esfrega. Só que isso aqui é muito caro, R$2.015,00. É um investimento. Eu não utilizo isso, mas seria o ideal para a gente poder utilizar aqui porque ele vai escovar, ele vai injetar água através desse pressurizador aí, dessa bomba que vai fazer a água entrar pelo sistema e fazer a escova girar e escovando também, esfregando. Você não precisa fazer movimento de esfregar a própria escova como vocês viram. Esse seria ideal, só que é caro. do MercadoLivre da 165. Você conecta a mangueira nele, tem as entradas aqui, como essa aí no vídeo aí, olha. Dessa forma aí, você injeta a água e a água ela vai fazer o movimento de esfregar para descolar a poeira desse jeito aí. Bem interessante, nós vamos fazer uma manutenção com segurança. Vamos lá, dúvidas que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso é usa sabão caso haja necessidade de você ter crostas ali bem grudada de lodo, fezes aí de aves, nesse caso aí você pode usar um sabão neutro caso haja necessidade. O ideal é água pura mesmo para tirar o excesso da poeira. o excesso da poeira em alguns casos talvez haja necessidade de você colocar aí um pouquinho de sabão neutro na água para poder descolar aí o lodo as pezes mas geralmente a própria água você usando ali a escova e o movimento simples aí de limpar você vai conseguir fazer aí esse trabalho. Legal gente? Então é dessa forma eu sei que muita gente tem dúvida tem gente que usa pano vai dar muito mais trabalho se você for usar um pano e passar na mão e jogando água com a mangueira então dessa forma você já joga água e esfrega ao mesmo tempo. Tá bom gente? Olha daqui a pouco novas atualizações aí para vocês eu vou estar disponibilizando aqui nas nossas aulas aqui do nosso treinamento que é sem dúvida eu acredito um dos melhores treinamentos e mais completo aqui no Brasil. E aí e aí Obrigado.